E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Planetside 2, jogo foda pra caralho como sempre. E cara, olha ali ó, Emerish mudou porque tipo, os caras meio que fizeram alguma coisa né, pra mudar o jogo, tipo, botaram o Latest System no continente, tipo tudo ligadinho e tal. E também mudaram várias, ou se não, praticamente todas as bases. What? Ah, estou voando pra sempre. Nossa mano, não, sai. Tchau. Pera aí. Nossa mano, tô com uma parada. Nossa, o tanto de gente ali. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Granada lá, foda-se. Bem. Nossa mano, o tanto de gente morta, velho. Porra, velho. Ah, fica travando, cara. Tá aí, pronto. Foda-se. Foda-se. Uou. Nossa, matei um cara meu. Morra. Ah, tá aí, pronto. Ah, ok. Pronto, filho. Pesso que é. Ah, bem, mudou, tipo, vários, vários layout das, das bases e tal. Uma parada bem interessante, pelo menos pra mudar, entendeu, o jogo. Deixar o negócio mais cruel. Ah, meu Deus, cara. Pronto, agora sim, tá legal. Não, não tá legal não, cara. Não. Pronto. Eu não tô em um platu nenhum e tal, porque, sei lá. Nossa, velho. Não, não. O que? Normal. 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 Pronto. Tem que esperar um pouquinho até ficar normal Bem, pois é, quando o Lost mudar de batalha aqui Tivendo uma coisa melhor, eu volto Porque, tipo, andar não é muito legal E também tá no pre-season do A World Domination Series Que season, acho, series, sei lá Que é tipo, você ganha pontos Pra fazer, conquistar As coisas, você ganha, tipo, uns prêmios Você pode ganhar desde camuflagens Até, como eu posso dizer Você pode ganhar de camuflagem até experiência Tipo, push, né, de experiência E é praticamente isso, só Mas, sei lá Pra mim, isso só induz a Zerg mesmo Entendeu? Não faz muita diferença Isso não é uma coisa muito esperta e inteligente de se fazer, não Pelo menos eu acho, né Então, vamos lá Vamos seguir o... Vamos seguir os malucos Bora, mano Oh, let's go Oh, sh... Oh, sh... Oh, sh... Sai Oh, não Nossa, mano A galera ainda tá lá em cima Os lotaram Não, sai, mano Ih, caralho Isso, sério mesmo Para de correr, pô Vamos tentar subir por aqui Bora Ah, eu acho que eles terminaram lá Oi, oi Sai da frente, velho O cara é maluco Ixi, caralho What? Não Oxi Ah, pronto Acabou, né Para Uh, ó o cara aqui Opa, vamos tentar ali Ó, mataram Ah Squad Beacon Você já destrói ali Isso, garoto Oh, sh... Oh Nossa, mano Ó, eu tirei quase a HP dele todinho, mano Também, só mirando na cabeça Cara, eu não gosto disso Às vezes dá, mano De vez em quando Tipo, não é lag É que simplesmente Como é que é? Os controles ficam muito doidos Sei lá O meu teclado Às vezes fica Não, os controles ficam Tipo, travado Numa direção só Agora não tá mais Sei lá Às vezes fica dando Isso é chato pra caralho Não, 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 não Ah Que droga, mano E os caras Nem pra botar um Sunder Perto Eles botam Eu mesmo Vou ter que fazer isso Cadê, 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 cadê Não, agora que alguém pensou Em botar um Sunder Mesmo assim eu vou botar Porque dois é melhor do que um Aqui, Sunder Ah, agora os Sunder Tipo, todos tem O negócio de respawn Também Também os Infiltrators Ganharam Um update Que Dá, tipo Um Equipamentozinho Pra eles Que não era Essas coisas todas Mas É Eu acho que Tá legal Sei lá Opa 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 Ah, filha da Vamos 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 Ré Ré Opa Opa Ré Vamos Ficar aqui Debaixo Dessa Ponte Opa 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 Pronto Agora Melhor que o mapa E ver se Onde é que tá A porrada Tá aqui Tipo Mudou Até Tipo Dessas Beirada Aqui Tinha Uma base Mesmo Aqui Mas Só que Era Inut Foda Então Eles tiraram Foi Bem interessante Cara Ficou Bem legal Eu gostei Desse Modo Aqui Que eles Fizeram Ficou Bem legal Mesmo Agora A galera Parece que Não quer Sair Aqui Não Querem Tipo Mantê Isso De aqui Até a Morte Enquanto Enquanto Todo mundo Pegando Altos Territórios Aqui Bem Quando Rolar Uma batalha Muito Foda Eu volto Agora Em NC Arsenal Mudou Bastante Entendeu O layout Mudou Tipo 100% A mesma Coisa A pau Ficar Tipo Num Penhasco Agora Tá No meio De uma Parada E tal Tá Bem Interessante Eu gostei Vamos subir Logo Aqui Pegar Algumas Skills Alguns Malucos Tem uma Galera Aqui Então Vamos Descer Espalhar O Caos Cadê Conquistar Aqui Cadê Conquistar Conquista Pera Não Não Bora Meu irmão O Max Ficou Tipo Só Olhando Ficar Perto De mim Caralho Eu Que to Conquistando Essa Porra Vamos Lá Vai 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 Esse Garoto Tipo Tem Todo Esse Negócio Aqui Cara Sem Cadê Tá Muito Diferente Mesmo Não Tinha Nem Pau Isso Aqui Tá Bem Interessante Mesmo Todos Os Layouts Das Das Bases Nossa Que F*** É Essa Nossa Que F*** Let's Go Pro B Agora Para B Vai 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 Let's Go Let's Go Oh Shit Oh Shit Oh Fuck Oh No 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 Oh Nossa Fui de cara Com o Max Cara A gente tem que entrar Nessa porra A gente tem que entrar O B B Vamos lá Bora O B Oh Galaxy Ele Oi Droga Não 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 Ah Velho Que Droga É Antiaérea Não Tem Então Nossa Vamos pegar tudo Mesmo Bora Pessoal Que porra É Isso Que Eles Também Tem Apoio Aérea Né Agora Então Fica Difícil Vamos Ok Nós precisamos Mais médicos Não há Um Médico Além de mim No Tanto 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 Só o Filas Oxi 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 Nossa Mano Incrível Cara Tá Acontecendo Isso Não sei Se é Meu Computador Tá Dando Não é Lag Cara Fica Dando Esses Delays Quando Eu Tô Gravando Hum Nossa Galera Todinha Tá Dando Respawn É Porque Eu Tô Com Problemas De Conexão Mesmo É Minha Internet De Mutar Essas Coisas Problemas De Connection Bora Galera Bota Uns Antiaéreo Aí Né Pô Tere Bota Os Antiaéreo Aí Põe Nossa Os Caras Também Não Espera Nada OU SHIT Bora meu irmão, cadê? Preciso de anti-aéreo e o pessoal nada Vai 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 Não! Droga Ah Vai 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 Vamo 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 por aqui Agora sim ta Agora sim ta Agora sim ta... Agora sim ta... podemos dizer disputado OH SHIT Vai 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 vai... Não não? Arrgh Caralho meu irmão Nossa, eles também vieram com força aqui Bora, bora, bora Os Wands já pegaram todos os pontos e destruíram os Sander Eles também, cara Os malucos não querem pegar mais Sander e espalhar Nossa, estou muito... Não, 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 não Bora, bora Nossa, alto o Slag, mano Pois é, essa daqui A gente perdeu Bem, pessoal, é isso aí Tomara que vocês tenham gostado E como sempre, né, mano Logicamente, vou trazer mais vídeos Mas só que... Tenha calma, né Ah, coloca a granada de reviver lá Pois é Como sempre, então Boa tarde, uma boa noite E lógico, um bom dia Fui!